A Prefeitura de Ribeirão confirmou hoje o início das obras do viaduto do cruzamento das avenidas Brasil e Mojiana na Zona Norte. Ao todo, quase 20 milhões de reais serão investidos. O prazo para a realização das obras será de 14 meses. Serão gerados quase 200 empregos diretos e indiretos. A obra faz parte do pacote do PAC da Mobilidade. Ela vem sendo planejada já há algum tempo para que tenha essa ligação. Da Avenida Brasil com a Avenida Saudade e efetivamente o centro da cidade. Isso vai facilitar muito esse fluxo de pessoas que entram na cidade de Ribeirão Preto por essa artéria. Uma obra prevista de 24 milhões e 800 mil reais que depois da licitação foi contratada com 20% de desconto. 14 meses de prazo para sua conclusão e com isso nós vamos reduzir os pontos críticos, melhorar a segurança viária, diminuir acidentes, diminuir problemas de pessoas feridas e dar para a cidade mais fluidez, principalmente para o transporte coletivo.